O ataque na grande área, Senegal, Niang protegeu, cruzamento, Laie na grande área, defesa corta, dominou, bateu pelo gol, vai entrando o desviado, Adabané, gol, gol, é de Senegal, Zadio Mané, bola atravessada do outro lado da grande área, lá na esquerda, o chute sai fraco, parecia simples, tranquila, a defesa do goleiro Kawashima, ele espalma para frente, Mané vem trombando com o goleiro, a bola bate nele e vai para dentro, 11 minutos primeiro tempo, 11 primeiro tempo, Mané, 1 a 0 gol de Senegal na falha de Kawashima, espalmou em cima do adversário, 1, Senegal, Japão, 0. Atrás da bola, volta para o Japão na direita com o zagueiro Yoshida, Yoshida entrega essa bola ao lado, para Shibasaki, lá na esquerda, Nagatomo domina, está na área, limpou, tocou, Inui vai bater no canto, e o chuteu, é gol, 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 Japão, Inui, na esquerda dentro da grande área, e a Nagatomo dominou, ele escapou um pouquinho do domínio dele, Inui estava do lado, domina, corta para o pé direito e chuta no chão, um canhão, pertinho da travinha esquerda, para empatar aos 33, primeiro tempo, Inui, é gol do Japão, em Ekaterimburgo, 1, Japão, 1, Senegal, Indiayê, não tem jeito, está feito, Inui, 1 a 1. A direita, Sar, no ataque, Senegal, marcado por Nagatomo, recuou bola, pediu vaguer, cruzou para a jogada, para Sardinho, Mané conseguiu evitar que a bola saiga do outro lado, bota a cabeça e tira, Haraguchi. lateral, é Senegal, 25, segundo tempo, remissão lateral, foi cobrado, Guiê, atrás, dá na esquerda, com Sabali, que volta a bola para Guiê, Guiê na esquerda, para Mané, o capitão domina, põe na área a jogada, tenta a pinta, recuou, Sabali, vai no fundo para trás, Liang, tenta o desíbo, ela voltou na ponta, bateu, vai Guiê, gol! Gol! Senegal! O lateral, Vaguê, estava do seu lado direito, o sol, esperando, essa veio no chão, Liang não pegou, furou, Vaguê, lá dentro da grande área, vem na frente de Kawashima, e manda um canhão alto para desempatar o jogo, aos 25 e 30 do segundo tempo, Vaguê, é gol de Senegal, um, Japão, dois, Senegal, assumindo a liderança do grupo Laga, o Japão estava melhor, criando uma chance atrás da outra, Vaguê, dentro da grande área, manda para dentro, 25 e meio, segundo tempo, e Capiremburgo na arena, vem Senegal, fazer 2 a 1, Kawashima não tem jeito, está feito, Zaque, enfiando o pé, um canhão para dentro do gol japonês, 2 a 1, Senegal! Tento passe pela ponta, Ronda fecha aqui, leva o primeiro drible, sai dele, Sabali, recuada a jogada, volta pelo meio do campo, começa com o Iate, começa com o goleiro, volta a bola, para a Nijaya, pé direito, Bikudu lá para o outro lado, ataque do time dele pela direita, só que um presentaço fica, hoje o zagueiro, dá no meio enfiada, Ronda aqui, tenta o saco, fora da área, na direita cruza, Ronda aqui, sobe o goleiro, gol está vazio na esquerda, aberto, bateu para trás, Ronda vai empatar, soltou, é gol! Gol! Japão! Ronda! Cruzamento que vem para dentro da grande área, Nijaya e Sobe todo o esquisito, agora a travessada vai para o outro lado, a travessada vem aqui na risca da pecanária, Ronda, dois adversários praticamente em cima do gol, mas mesmo assim, Ronda acha um espaço, entre Colibali e a trave esquerda, para empatar a partida, 32 minutos e meio, segundo tempo, Boa! E Caterimburgo, Ronda, empata, dois a dois, Japão e Senegal, Nijaya não tem jeito, está feito, Ronda, dois a dois, dois a dois, dois a dois, dois a dois,